Tô fazendo nada, né? Vou jogar essa picanha na brasa. Cê tá doido! É! Tô fazendo nada! Comeu uma picanha aqui, suculenta. E um pãozinho com alho. Cê tá doido! Queria mandar um abraço pros hebreiros e Chiquinha. Tô aqui nessa vista maravilhosa. Tô fazendo nada, vou beber uma cerveja. Cê tá doido! É, domingão, né? Tô fazendo nada. Toma vitamina de abacate. Cê tá doido! É, tô fazendo nada. Tô de volta no Pastor Ulisses. Vou chupar um ovinho no pé. Cê tá doido! É, tô fazendo nada, né? Acabei de almoçar, tô aqui repousando. Comer uma goiabadinha. Cê tá doido! É, quinta-feira. Tô fazendo nada. Vou tomar uma aqui logo no gargalo. Tô fazendo nada, né? Chupar um cajuzinho aqui no pé. Hã? Cê tá doido! É, tô aqui no Biofest já. Tô fazendo nada. Cê tá doido! Cê tá doido! É, tô fazendo nada. Toma um bouldo aqui pra curar a ressaca. Cê tá doido! É, terça-feira. Tô fazendo nada. É, joga um franguinho aqui no fogo. Tô fazendo nada, né? Toma uma cervejinha aqui. Com o camarãozinho, né? Cê tá doido! É, tô fazendo nada, né? Queria mandar um abraço aí pra galera do Galo. Filipim, Ralf, Marco Turo, Leleu. E um abraço aí pro grupo Sábado logo ali. Tô fazendo nada, né? Comer um canela amarela. Sabadão! É, sabadão! Tô fazendo nada! Vou comer uma costela aqui de boi. É, tô fazendo nada, né? Tô aqui na casa de Betinho do Veredas. Vou comer uma coxinha de peru. Cê tá doido! É, sexta-feira, né? Como não tô fazendo nada. Toma um ninho aqui pra criar forças. Cê tá doido! Cê tá doido! É! Tô fazendo nada! Quarta-feira! Comer um franguinho aqui. Cê tá doido! É, domingão, né? Tô fazendo nada! Dá um giro de moto! Cê tá doido! É, tô fazendo nada, né? Comer um acarajézinho aqui, né? Cê tá doido!